Gostou, Valência? Não fiquei roteiro ainda, não, é? Perfeito. Gostou mesmo? Muito atraso vocês. Comparação com o que a gente tinha lá, hein? Dá para o fim, né, velho? Mudou o quê? O negócio tá ficando sério, tá, gente? Pode ir, velho. Ai, ai! Que isso? Meu bolso doendo de novo, velho. Tem muito dinheiro investido aqui. Eu ia fazer a mesma piadinha pra todo convidado que ia vir cá. Todo mundo que eu tiver aqui sentado tem que fazer isso. Ai, ai, quem é? Todo convidado que vier aqui. Meu bolso. Ai! Ai? Nossa, o senhorzinho é demais da conta, velho. Os quatro bolsos ainda. Não, assim, eu sou mais vacinado, Yasmin, também deve ser. Velho, é investimento. Investimento não dói no bolso, não, velho. Investimento, porque você sabe que vai ter retorno. É, você vai colher os todos. Vanecinha também lá com o salão lá, ó. Tem que comprar um secador de cabelo, não sei o quê, de dois mil reais. Compra rindo, velho. Porque sabe que vai virar dois mil, vai virar dez. Eu lembro no primeiro curso de maquiagem que a Velocinha foi fazer, que eu fui socobaia, no Juiz de Fora. O primeiro curso pra começar. Então, você imagina, você tá investindo carerna num curso. Não, mas eu dei muita sorte também, porque minha irmã já mexia com maquiagem. Então, eu não tive que comprar. Eu não tive que comprar tudo de primeira, né? Porque eu usava até minha irmã. Ah, tá. Você tem investimento pra mais baixo. É. Investimento inicial ali. E uma pergunta aleatória aqui. Como tá a vida? Morando só? Vida só? Uma resposta? Olha, semana pra mim tá tenso. Porque há muito tempo eu não tinha vontade de voltar aqui pra Sufdutra. Aí meu avô faleceu. Vim pra sétimo dia. E voltei com uma vontade de não querer voltar pra Juiz de Fora. Queria ficar aqui. Aí cheguei lá. Cheguei Juiz de Fora. E onde que eu moro é de uma amiga minha. E ela tem um apartamento do lado. E ela pediu pra me trocar de apartamento. É uma coisa simples. Só que pra mim foi uma coisa, tipo... Fim do mundo, né? É, porque... Ai, eu vou fazer mudança com o menino pequeno. E minha vida já é muito corrida. O Miguel fica o dia inteiro no salão comigo. Aí eu tô meio que cansada, gente, sabe? Tipo, meu Deus do céu, vou até passar por tudo que lá é mais tranquilo. Da minha irmã que me ajuda. Porque lá tem as meninas. As meninas trabalham comigo, então... A ajuda que elas vão me dar é a ajuda ali. Tipo assim... Acho que ele vai ficar com o Miguel ali. Mas se ele me ver, ele vai me querer. Então, de qualquer forma, é eu que vou fazer, né? Aí eu fiquei... Nossa, semana eu fiquei bem pensativa. Do que que eu faço? Se eu continuar, se eu venho pra cá... Mas ainda tô pensativa. Não, não. Mas agora eu tô gostando de ir de fora. Mas se você vir pra cá, como é que fica a questão do seu salão lá? É da minha mãe. Então, a minha irmã tem um salão lá em casa, lá na minha mãe. Um salão simples, é. Ah, pode querer fazer um bom mesmo. Aí o meu pensamento vai ficar lá, mas... Não sei, nem por onde que eu começo. Eu vou te dar uma dica de um curso que eu fiz no Sebrae. Eu te passei o curso. É, ela me pediu, eu te passei. Planejamento de negócio. Senta e olha todos, tudo. Até a ideia, a melhor possibilidade, analisa a pior possibilidade. Aí você vai saber o que você vai fazer. O nome, a minha cabeça tá rodando. Eu não sei nem... Eu não sei nem por onde que eu começo, tipo assim. É a melhor forma de você tomar decisão. É. Assim, pode não ser a melhor, mas é a melhor forma. Você vai pelo menos estudar a decisão que você vai tomar. É, e você tá, assim, na frente de muitos, porque você tem duas possibilidades. Você tem como se arriscar. Ah, a gente vai chorar. Você chorar, eu choro junto. Não, mas isso aí eu falei pra muita gente quando me chamaram pra ir pro Rio, que eu fiquei lá esse mês, a proposta era ficar no Rio realmente, né? Trabalhar lá. E todo mundo falando, não, mas você vai sair de uma empresa que vai ser sua, não sei o quê. Eu falei, não, gente, eu tô indo arriscar. E eu sei que se não der certo, eu tenho pra onde voltar. Minha mãe não vai falar não pra mim. É, é o mesmo pensamento meu. Se eu vier pra cá, se eu vier pra cá, ah, não, não gostei disso tudo, vou voltar pra gente fora. É uma coisa a mais do que muita gente. A única coisa que vai ser ruim é eu arrumar um apartamento igual eu tenho lá hoje. Porque o meu apartamento é muito bom, eu pago um preço bom porque é de uma amiga. Aí, depois, pra eu poder voltar de novo e não conseguir um apartamento desse, é mais complicado. Porque você precisa de fiador, você precisa de folha, você precisa de calção. Aí, é uma burocracia pra você alugar. Assim, uma parada que eu vejo é, tipo assim, deixa pesar mais o que você curte fazer. Sério, se você entrar na parada que você não curte fazer, algum momento da sua vida você vai pôr a mão na consciência e falar, cara, por que eu não virei a outra esquina lá atrás, tá ligado? É, porque você fala do Miguel e da Paxal também, né? Sim. Tá levado demais, gente. Minhas irmãs falam que ele é a mesma coisa que eu, que eu tô pagando o que eu fiz. Isso é triste, cara. Não, a moleque deve ser o... Eu vejo os histórios da Vanessa e o meu moleque é atentado. Não, é. Abre que ele tava em cima de uma mesa, sei lá, de um negócio de televisão, sei lá. É, não, ele sobe em tudo. Sábado, ontem. Ele dentro do cesto de roupa suja, ele tirou tudo e enfiou dentro do cesto. Sábado, é ontem. Aí eu já tinha finalizado as coisas pra poder vir pra cá. Miguel, vambora. E ele me olha com aquela cara, tipo, igual eu faço mesmo. Não. Igual eu faço mesmo. Pior que é isso, pior que eu sou igual. Ele é igualzinho a mim. Fala, filho, vambora, vamos suprir. Não. Não faz bico aí. Debochado. Encosta na parede assim. Não. Então, enfim. Então, uma hora ou outra vai passar nessa fase também. Tem que ter paciência também. Vai, mas o que você faz em vida, você paga em vida, vai. É. Tá vendo, né? É. Tô pagando mesmo, tá? Mas uma coisa também sobre voltar, que muita gente às vezes pensa, ah, sair desse produto é voltar reatragindo. Não é. Eu também não concordo com isso, não. Aí a minha mãe vai falar isso comigo. Ah, mas que dia de fora, você vai ganhar muito mais, você vai ter mais futuro. Eu não concordo. Não. Não quer dizer que vai da pessoa. O futuro vai da pessoa. Dependendo de onde ela esteja. É. Não, eu também acho. Ah, vai, e tipo assim, eu não conheço nenhum cabeleireiro por aqui e tal. Você, por ter uma experiência em dia de fora, provavelmente as coisas que você... É, você vai ter um nome. Beijo. É. O que você utiliza lá, provavelmente as meninas aqui não utilizam aqui, tipo, sei lá, a forma de cortar, um penteado diferente. Isso seria um ponto positivo pra você. Mesmo começando do zero, entre aspas, seu nome aqui, você já teria um... Eu sou conhecida, meu amor. Pelo menos a gente de fora, você não tem fiado. Com cidade pequena, você gosta de fiado, né? Isso aí é foda, né? Pô, eu sou amiga da sua mãe e tal. Não, mas isso depende. As meninas vêm de roupa fiada. Não, isso vai da pessoa também. Depende. Isso depende. Isso vai da pessoa. Você tem que saber falar não também. Isso é azuleiro. Isso é azuleiro. É, se você souber falar não, velho. De boa. E se eu montasse o trem aqui, velho... Não, é porque cidade pequena, velho. Não tem que falar não, velho. Meu pai já teve um mini mercado lá no Rabicho. Tinha gente que não só comprava se fizesse fiado. Se não fizesse fiado, velho, a pessoa não comprava em nenhum lugar, velho. Ele ia onde que fizesse fiado pra pessoa, tá ligado? Isso é sinistro demais, velho. A gente tá com preço promoção, não sei o quê, preço baixo. Vende fiado? Não, então eu vou comprar em outro lugar. Aí vai no outro lugar, vende fiado? Não, então eu vou comprar. É. Eu vou comprar as coisas em cartão, tá ligado? Você vai comprar alguma coisa assim, que sai 100 reais mais caro em um lugar, só que aceita cartão, é muito melhor você comprar onde aceita cartão do que o outro que só quer o dinheiro vivo ali, tá ligado? É, sei. É mais ou menos isso. E aí você tem o dinheiro ali, né? Não, hoje em dia eu sou muito mais adepta a cartão. Eu ando pesquisando muito relacionado a isso, do que lucra mais. Milhas aéreas. Dinheiro vivo não é... As pessoas acham que é coisa boa, não é. A única coisa boa do dinheiro vivo é que você só nega imposto. O governo vai saber que você tem. É o mesmo lance da casa própria, mais ou menos, que a gente tava falando. Fora isso, cartão é muito mais lucro pra gente. Só que você tem que saber investir também. Você vai gastar mais do que você ganha pra viver no rotativo, você se fode. 98% da população brasileira não sabe trabalhar com cartão e se fode. E se fode muito. Tem que ser. Posso hoje. É, tão controlado no cartão que comprou não sei quantos ingressos do Leão à Vista lá. Ficou desesperada, velho. Gente, velho. Cambista, fi. Valeu, assim, é cambista, fi. Fui comprar ingressos pra mim, pra Jiquelinho, e pras meninas, todo mundo que iria aí, né? Acabou que nem vai todo mundo. Aí, falou uma coisa com o Luísa. Luísa, tô comprando aqui. Passando a Vista. Mil e... Mil que você tá... Eu não te iria poder pagar o meu e-scriver aí, não vê o que eu fazia. Me ajuda, como é que eu posso poder cancelar? E aí, eu fui lá, consegui, sei lá, e... Eu consegui, sei lá. Então, deixa eu dar uma dica sobre esse assunto, que eu assisti uma minissérie na Netflix recentemente, chama Explicando o Dinheiro. É sobre isso que a gente tá falando. Ele fala de todos os processos de dinheiro, de como que funciona essa questão de juros, empresarial. Depois ele fala sobre empréstimo estudantil, de como é que... Como que é a função do dinheiro de toda a vida da pessoa. Aí vem o empréstimo estudantil, depois ele fala sobre cartão de crédito, fala sobre aposentadoria. Olha a linha do tempo, né? Da vida da pessoa. Assistam, gente, Explicando o Dinheiro no YouTube, no Netflix, 20 minutinhos de vídeo, 5 episódios, 20 minutinhos. Top. Assista. Se vocês querem ter uma luz, assim, o que é dinheiro? Porque dinheiro não é nada, se a gente parar pra pensar. Só que no final das contas, dinheiro é tudo. Dinheiro só é uma ferramenta pra te fazer chegar onde você quiser, onde você quer chegar.